Meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo da série Os Caminhos do Mar, aqui no canal Saga de Heróis. Neste vídeo, nós vamos continuar falando das antigas rotas da nossa saudosa Frota Nacional de Petroleiros, a FRONAP. E dessa vez, nós vamos focalizar uma rota nacional para o terminal de Madre de Deus, lá na Bahia, que é esse que está aí ao fundo, ok? Mas antes de iniciarmos, eu volto a solicitar o seu apoio ao canal com a sua inscrição, clicando naquele botãozinho que está ali no canto e vai ficar naquele cantinho ali, tá bom? Depois não se esqueçam também de acionar o sininho para receber notificações, dar aquele like, tá bom? Vamos então ver o vídeo. O meu primeiro embarque na FRONAP foi no Presidente Deodoro. Eu já estava a bordo quando soube que o navio estava programado para Madre de Deus. O nome me soa bonito, mas confesso que não sabia onde se localizava. Cheguei a pensar a tratar-se de um terminal venezuelano, destino frequente dos supertanques na época. Madre de Deus é uma cidade localizada em uma ilha do mesmo nome, que fica no extremo oposto da entrada da Bahia de Todos os Santos. Lá se localiza o terminal de Madre de Deus, o Temadre, cujo nome oficial é Terminal Marítimo Almirante Alves Câmara. Por este terminal, se escoa o óleo produzido nos campos baianos. No município vizinho de São Francisco do Conde, fica a referaria de Mataripe, anteriormente pertencente a Petrobras. Refinaria Landulfo Alves, a primeira construída no Brasil. Em todas as viagens para Madre de Deus, os navios sempre fundeavam por algum tempo em Salvador, enquanto aguardavam a tracação no terminal. E sempre dava tempo de irmos à terra. Salvador me é de grata lembrança. Um sorvete de mangaba ou umbu na sorveteria cubana, na saída do elevador Lacerda, um acarajé nas baianas do Pelourinho, um chope no cacique da Praça Castro Alves, ou uma peixada no Iemanjá, estavam sempre nos programas. Eram estadias rápidas em Salvador, e logo estávamos de saída para Madre de Deus. Este é o terminal de Madre de Deus nos dias atuais, bem diferente da configuração que tinha naquela época. Os pires de concreto, que conduzem os tubos aos pontos de carregamento, foram modificados após o acidente com o navio Quererá, em 1967, que vamos comentar daqui a pouco. Madre de Deus e os terminais venezuelanos eram os destinos mais constantes dos supertanques da Fronap, na época, para carregamento de óleo cru, com descarga em Santos, para a refinaria Presidente Bernardes, em Cubatão, ou no Rio de Janeiro, para a refinaria Duque de Caxias. Madre de Deus, na época, não passava de um pequeno vilarejo, cuja vida girava em torno do terminal. Era um único ponte que tínhamos, o bar da Marinalva, onde comíamos uma peixada maravilhosa. Era comum, enquanto o navio carregava, aqueles que não estavam de serviço, arriaram a balieira e rumar para a praia frontal da vila. A peixada na Marinalva já estava previamente encomendada, para comer, antes do retorno para bordo. À noite, a diversão era no vizinho município de Candeias. Uma imagem que me ficou gravada na memória, foi a beleza da vista que tínhamos em frente ao terminal. Uma pequena baía, na ilha dos Frares, com uma praia de areias claras e uma igrejinha branca, davam ao local um aspecto paradisíaco, que contrastava com um petroleiro carregando do outro lado. Em 1967, estávamos no Presidente João Goulart carregando no Temadre, quando se aproximou o Quererá, também da Fronap, para tracar na posição de produtos claros. O Temadre, na época, tinha uma forma aproximada de um Y, igual a esse esquema que eu amadoristicamente fiz aí. Um longo pier de concreto avançava pelo mar e se bifurcava em dois pontos de carregamento de óleo cru. Antes, mais próximo da terra, também ligado à estrutura principal, havia um pier de atracação para navios de carga limpa. O João Goulart estava atracado em um dos pias, o pier 2, recebendo carga quando no outro pier vinha chegando o Quererá para a tracação. E acontece que, já próximo do pier, o Quererá, por um motivo qualquer que deve ter sido identificado posteriormente, não parou e rompeu a estrutura de concreto do pier, atingindo a tubulação que estava em operação. Rompida a tribulação, o óleo se espalhou no mar e aquele local virou um inferno de chamas. Havia trabalhadores no terminal que foram atirados na água. A tripulação do Quererá também começou a abandonar o navio. O mar em volta também estava em chamas, pois o óleo espalhado na superfície queimava. Como já mencionei, era muito comum no João Goulart arriarmos uma baleeira para irmos à praia próxima. E justamente neste dia do acidente, uma das baleeiras estava fora, com os meus colegas, os dois OM Almir e Gastão e o condutor de máquinas Anísio, que tinham ido à praia. Tão logo ocorreu o acidente e o fogo se alastrava, o João Goulart, para maior segurança, soltou os cabos e foi para Salvador, deixando lá os três. E foi então que eles se transformaram em heróis, pois direcionaram a baleeira para o local, enfrentaram o mar em chamas e salvaram muita gente. Receberam o elogio da Petrobras pelo ato heróico. O saldo da tragédia foi cruel, perto de 50 mortos, entre o pessoal da Petrobras e trabalhadores e empresas contratadas que trabalhavam em reparos no terminal. Ao terminar sua tarefa de salvamento, eles tiveram ainda que enfrentar outro desafio. Como o navio já tinha largado para Salvador, eles ainda tiveram que enfrentar o trajeto até Salvador, navegando na baleeira. E essa tarefa se tornou mais difícil ainda, porque já era noite. E fazer esse trajeto à noite, um trajeto de 30 quilômetros até Salvador, sem luz de navegação e com a visibilidade prejudicada, foi muito mais difícil. Em 2009, exatos 42 anos após aquela tragédia, eu trabalhava como engenheiro mecânico na montagem de plantas industriais. Compromissos profissionais me levaram à Bahia para supervisionar a montagem de um gasoduto subterrâneo de Camaçari a Simões Filho. Aproveitei um fim de semana de folga para dar uma chegada até Madre de Deus, que fica a cerca de 40 quilômetros de Camaçari. Bateu aquela nostalgia e eu queria rever o local 42 anos após. Não consegui reconhecer nenhum local que eu havia passado naquela época. A cidade mal lembrava um vilarejo que um dia conhecemos. Cresceu e ganhou uma bonita avenida litorânea com barzinhos na orla. Nada lembrava a Madre de Deus dos anos 60. Tentei ver onde ficava o bar da Marinalva, que fazia aquela peixada deliciosa, mas não consegui. A cidade mudara tanto que ficou difícil a localização. Cheguei a perguntar a pessoas com mais idade, mas nenhuma delas se lembrava do bar e tampouco da Marinalva. Caminhei até o Temadre e vi o terminal de petróleo. Havia um navio da Transpeto atracado, o Grajaú. Ao vê-lo, minha mente voou em uma viagem ao passado e vieram-me as lembranças do presidente João Goulart, do Quererá e da tragédia no terminal e dos três colegas meus, que arriscaram suas vidas para salvar da morte pessoas em desespero. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E essas, meus amigos, foram as nossas lembranças aí do Terminal de Mar de Deus na Bahia. Ok? Aqueles que ainda não se inscreveram, o botãozinho ainda está ali. Ok? Cliquem nele para a sua inscrição, acionem depois o sininho para receber notificações e não se esqueçam daquele like. Ok? E continuem prestigiando o nosso canal, assistindo os seus vídeos através desses dois links que estão aparecendo ou vão aparecer aqui do lado. Depois também eu os convido a visitarem o conteúdo do canal para que vocês possam conhecer todos os vídeos que já foram publicados aqui até o presente momento. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.